Então, item 13, processo 48.500, 5795, 2011-07. Recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas do Pará-SA, em face do autodifração nº 2, 2009, lavrado pela Arcon, que aplicou a penalidade de multa em decorrência do descumprimento de cláusulas do contrato de concessão de geração 181, de 1998, relativas à operação e manutenção da UTE Breves. Diretor relato, doutor Romeu Danduzete Rufino. Em 12 de dezembro de 2007, a Arcon lavrou o termo de notificação 43-2007, resultado do processo de fiscalização da UTE Breves, apontando 50 não conformidades associadas à operação e manutenção da usina. Em 24 de janeiro de 2008, a Celpa apresentou sua manifestação face ao citado TN, afirmando que a UTE Breves era de propriedade da empresa Guasco do Brasil Limitada. Nessa ocasião, encaminhou cópia e documentação da Guasco sobre tratativas para a renovação da licença de operação da usina, propriedade dessa empresa, entre elas a UTE Breves. Em 13 de fevereiro de 2009, foi emitido o auto de inflação 02, com aplicação de penalidade de multa no valor total de R$ 433.381. Em fevereiro de 2009, a Celpa procedeu à devolução do referido auto de inflação, solicitando que este fosse tornado sem efeito, uma vez que a usina de Breves seria de propriedade da Guasco. Requeriu ainda que a Guasco integrasse o processo de autuação em referência, haja vista não apenas sua condição de autorizada pela ANEL, como ainda o fato da mesma ser proprietária da usina em referência, portanto, responsável por toda a operação, manutenção e geração da UTE Breves. Finalizou solicitando que, se assim não entendesse a Arcon, que fosse reaberto o prazo para apresentação de defesa pela Celpa. Em 29 de abril de 2009, a SFG encaminhou a Arcon cópia do parecer 232-2009, Procuradoria Federal, no qual a Procuradoria Geral opinou pela responsabilização da Celpa pelas irregularidades encontradas nas usinas, a ela otorgadas, concluindo pela validação do auto de inflação 02-2009-GTE. Em 21 de maio de 2009, a Celpa interpôs recursos em razão da multa aplicada pela Arcon, requerendo a inclusão da AGUASCO como LITS Consórcio passiva necessário, a recebimento de recursos com efeito suspensivo, a produção de prova de vistoria nas instalações da UTE Breves, como forma de demonstrar a inconsistência das afirmações constantes do relatório de fiscalização de 2007, e, por último, que o provimento do recurso para anular as penas de multa ou, subsidiariamente, convertê-la em pena de advertência, ou ainda, que penas de multa proporcionais ou faturamento da empresa AGUASCO, ou da empresa do faturamento da AGUASCO, a base de cálculo fosse a receita da AGUASCO. Em 12 de março de 2010, a Arcon decidiu por manter a penalidade aplicada e, em 26 de março de 2010, a Celpa interpôs novo recurso em razão da manutenção da penalidade aplicada, requerendo os mesmos pontos apresentados anteriormente. Em 14 de outubro de 2011, a diretoria colegiada da Arcon decidiu manter, na integralidade, a decisão constante do alto de infração 02, apenas alterando o valor da multa para R$ 236.249. Em 21 de outubro de 2011, a Celpa interpôs novo recurso, requerendo os mesmos pontos apresentados anteriormente, e que, acaso fosse mantida a decisão da diretoria colegiada, que o processo fosse encaminhado para a ANEL, o que foi realizado em 27 de outubro de 2011. Em 25 de novembro de 2011, solicitei manifestação da SFG sobre o processo em questão. E, em 7 de fevereiro de 2012, a SFG opinou pela manutenção parcial do alto de infração, dada a alteração da metodologia de cálculo da multa e do valor da penalidade, que fosse concedido novo prazo para a manifestação da Celpa, o que foi realizado em 29 de fevereiro de 2012. É o relatório. Procuradoria. Reitero o teor do parecer 232-2009, opinando pela validade do alto de infração 2-2009, nos termos dos ajustes sugeridos pela SFG. O contrato de concessão para a geração de energia elétrica, no 181 de 1998, ANEL, celebrado entre a União Polo Intermédio da ANEL e a Celpa, firmado em 28 de julho daquele ano, apresentou em seu anexo a relação das centrais geradoras concedidas a essa concessionária, que se encontrava em processo de terceirização. Entre elas, constava o TBEVS. Posteriormente, em 14 de maio de 1999, a Guasco do Brasilitada foi autorizada a estabelecer-se como produtora independente de energia elétrica, mediante a exploração dessa mesma usina termoelétrica. recebendo em comodato as unidades térmicas existentes da Celpa e devendo substituí-las por unidades novas. Assim, a UTEVS encontrou-se na inusitada situação de ser objeto tanto da concessão otorgada à Celpa, quanto da autorização concedida a Guasco. Naturalmente, uma situação equivocada. A referida autorização, entretanto, estabeleceu sua vigência como sendo até 3 de outubro de 2003, podendo ser prorrogada a critério da ANEL e a pedido da interessada. Apesar da solicitação da Guasco, seu pedido de prorrogação de sua autorização não foi deliberado até março de 2010, dada a resistência de pendências relativas ao cumprimento dos requisitos existentes na então vigente resolução 112-99. Nesse intervalo entre o vencimento da autorização e a deliberação do pedido de prorrogação, é que foi realizada a fiscalização da UTEVS, resultando na penalidade de multa imposta à Celpa. Ao analisar, em 29 de abril de 2009, a quem deveria se destinar o auto de infração, a PGE concluiu que não havia razão jurídica para a Celpa se eximir da penalização, uma vez que a exploração da UTEVS lhe foi otorgada por contrato regularmente firmado com o poder concedente. Sobre o fato de essa usina estar sendo explorada pela Guasco, a PGE considerou que o contrato firmado entre as partes não tinha o poder de transferir a responsabilidade por eventuais infrações ao setor elétrico, devendo à Celpa, como concessionária do serviço público, responder perante o poder fiscalizatório da ANEL. Por fim, a PGE destacou que a autorização da Guasco não tinha, naquela ocasião, efeito legal por encontrar-se vencida, que no período da fiscalização não estava vigente a autorização. Entretanto, ao deliberar sobre o processo de prorrogação da autorização da Guasco, relativa ao TEEVS, em março de 2010, a diretoria colegiada apresentou uma evolução sobre esse entendimento. Nesse processo, cabe destacar inicialmente que, conforme consta da análise da PGE sobre o tema nessa ocasião, após consulta realizada à Superintendência de Regulação Econômica e à Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, verificou-se que a UTEVS é de efetiva propriedade da Guasco e não se encontra na base de remuneração da Celpa. Além disso, identificou-se que a concessionária possui bens registrados como investimento que estão cedidos à Guasco por meio de contrato de incomodado, que também não estão na sua base de remuneração. A PGE também entendeu que a relação entre as partes se dava, na verdade, na forma de um contrato de fornecimento de energia por parte de um produtor independente, no caso a Guasco, a uma concessionária do serviço público, no caso a Celpa. Sendo que, mesmo após o vencimento de sua autorização, a Guasco continuou a gerar energia como produtor independente para fornecimento à Celpa, caracterizando-se assim como um agente de fato. Reforça esse entendimento o fato da Guasco ter solicitado, em 26 de agosto de 2008, o registro do seu projeto de eficientização da UTE breves, no qual faz referência à sua condição de produtor independente de energia. A PGE concluiu também que os atos praticados desde o vencimento da autorização até a sua regularização deveriam ser convalidados pela administração, tendo em vista que a Guasco requereu, em momento oportuno, a prorrogação da sua autorização e continuou operando durante esse período, ainda que irregularmente, quer dizer, no período entre o vencimento e a renovação. Dado esse cenário, a diretoria colegiada decidiu, em 2 de março de 2010, aprovar a celebração do termo aditivo ao contrato de concessão da Celpa, visando a exclusão de 23 usinas termoelétricas que haviam sido otorgadas nesse ato, entre elas, a UTE breves. Também autorizar a Guasco a estabelecer-se como produtor independente, mediante a exploração da UTE breves, e convalidar os atos administrativos praticados a partir do vencimento da autorização, no caso de 2003, até a regularização das outorgas. Cabe destacar que, nessa mesma data, a diretoria colegiada decidiu também pela aprovação do enquadramento da UTE breves na subrogação da CCC, referente aos projetos de eficientização implementado pela Guasco, que consistiu, além de outras obras, na substituição das unidades geradoras. O que se verifica desse histórico é que, na ocasião da fiscalização realizada pela ARCON, a UTE breves era de propriedade da empresa Guasco, que mantinha com a Celpa uma relação de fornecimento de energia, conforme a manifestação da PG. A revisão da concessão da Celpa e a autorização para Guasco a explorar a UTE breves apenas regularizaram a situação que já vinha ocorrendo de fato. Assim, não cabe a Celpa responder por eventuais não conformidades relativas à operação e manutenção da UTE breves, uma vez não ser proprietária da usina, a qual era explorada pela Guasco na qualidade produtora independente de energia, ainda que em situação inicialmente irregular. Dessa forma, o presente processo punitivo deve ser cancelado, uma vez que a Celpa não é o agente a ser alcançado. Além disso, o processo deverá ser devolvido à ARCON para que avalie a pertinência de retomar esse processo, considerando a Guasco como responsável pela UTE breves na ocasião da constatação, das não conformidades relacionadas ao mencionado termo de notificação. Passo, então, o dispositivo. Então, do exposto, o que consta do processo, voto por conhecer e dar provimento ao recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas do Pará, em face do auto de infração 02-2009, lavrado pela Agência de Regulação e Controle de Serviço Público do Estado do Pará, ARCON, no sentido de promover o arquivamento do referido auto de infração, e aqui está incompleto, e restituir os autos à ARCON para que verifique a pertinência de aproveitar o processo de fiscalização, dessa vez endereçado à ARCON e não à Celpa. Vou complementar com essa questão. Desculpa. Devolver à ARCON para que ela veja a pertinência de alcançar a Guasco, não à ARCON, no processo de fiscalização. Vou fazer essa complementação no encaminhamento. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O ditituto decidiu por conhecer e dar provimento ao recurso deposto pela Celpa, em face do auto de infração 002-2009, GTE, lavrado pela ARCON, no sentido de promover o arquivamento do referido auto de infração, devolver o processo, então, para a ARCON, para que ela avalie, então, se ela quer dar continuidade ao processo de fiscalização, autoando a Guasco e não a Celpa. Então, a questão do lado do outro.